E aí, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor, mais um vídeo pra você. E hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum dos investidores iniciantes. Iniciantes. Se você tem essa dúvida, você já se considera iniciante, perfeito? Então é o seguinte, é possível ganhar X mil reais especulando com ações por dia? O que é X mil reais? Eu já recebi essa pergunta se é possível ganhar mil, quinhentos, cem reais, dez mil, vários tipos de perguntas desse tipo. Então X mil reais, vamos botar mil reais, tá? Hipoteticamente assim. É possível isso? Isso é muito natural, esse tipo de dúvida do investidor. Muitos investidores manifestam esse tipo de dúvida, imaginam como que isso seria possível, se é possível, se não é. E muitos perguntam, inclusive, o seguinte, poxa, se eu me dedicar exclusivamente ao mercado de ações, eu consigo viver operando na Bolsa? Bom, pra dar essa resposta, nós precisamos consolidar. Não só dizer sim ou não é bobagem, não vai adiantar nada. Então vamos entender uma coisa. Existe um conceito de investimentos em renda fixa e existe um conceito de investimentos em renda variável. O conceito de investimento em renda fixa é todo tipo de investimento que você faz que você sabe de antemão qual vai ser a sua rentabilidade. seja a rentabilidade final, por exemplo, um título que me paga 12% ao ano. Você já sabe, é 12% ao ano. Ou um título de renda fixa atrelado a algum outro indicador. Por exemplo, um investimento que me pague 100% do CDI. Então, quanto for o CDI, o investimento vai ser aquilo. Ou IPCA, mais alguma coisa. Então, IPCA, quanto for IPCA, mais alguma coisa. Então, investimento em renda fixa é aquele que você sabe, na hora que você aplica, quanto que você vai ganhar. Ou você sabe o valor nominal já, ou o valor relativo a um indicador que ele vai acompanhar. Então, renda fixa é isso. O que é renda variável? Renda variável é quando você não tem a menor ideia de qual pode ser a sua rentabilidade. Ela pode ser maravilhosa, pode ser péssima, pode ser de tudo quanto é jeito. Então, a renda variável, você não sabe, antes de aplicar, qual vai ser, qual é a sua rentabilidade possível. Então, imagina uma coisa. Então, se eu pergunto se é possível ganhar, sei lá, mil reais por dia, ou se especulando em bolsa, a resposta que eu te dou é, pode até ser que seja, mas isso não tem garantia, você não tem como saber. Porque senão isso não se chamaria nem renda variável. Já parou para pensar nisso? Você está querendo extrair uma renda fixa de um investimento de renda variável. Isso não faz o menor sentido. E outra coisa que você tem que pensar é que quando alguém quer se aventurar a viver de especulações no mercado financeiro, as despesas que nós temos enquanto indivíduos, nossas casas, nossas famílias e tudo mais, elas são despesas mais ou menos fixas. Por exemplo, eu pago aluguel, ou eu pago condomínio, ou eu pago a conta de telefone, ou eu pago a parcela do carro, a parcela da casa, ou eu... Enfim, são custos que você não pode ter e não ter quando você quiser. É lógico que a compra do supermercado você pode administrar, e às vezes ela é maior ou menor, e ela tem uma característica de variável. Mas você não gasta num mês no supermercado 2 mil, ou 3 mil, ou 5 mil, dependendo do seu nível de vida, e no outro gasta 100 reais. Não tem como, não vai ser zero. Ela vai variar, mas ela não vai sair de um montante gigantesco para zero, ou de zero para um montante gigantesco. Então você tem um custo de vida que você precisa dar conta dele para poder sobreviver e manter o seu conforto, não é isso? Então, quando a gente fala disso, eu estou querendo mostrar para você o seguinte. Primeiro, que ações é renda variável, e que por isso, por si só, por natureza, não é possível saber antecipadamente o que vai dar de rentabilidade. Segundo, que as suas despesas, elas são despesas, vamos considerar fixas, né, de sobrevivência, tem um custo de vida mensal. Então, como que você quer pegar um investimento que é de renda variável, extrair uma rentabilidade fixa dele para comprometer, para suprir as necessidades de sobrevivência com despesas que também são fixas? É muito forçado isso aí. Agora, eu posso te falar que é possível, posso, posso falar, é mentira, é mentira, não é adequado fazer isso, tá? E normalmente, um erro também que alguns investidores fazem, que eu digo para você, quando eu comecei no mercado financeiro, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eu também já cometi que é o seguinte, é você pegar e partir do seguinte raciocínio, nossa, hoje eu fiz aqui minhas operações em bolsa e eu ganhei R$1.200 hoje. Ah, que maravilha. Bom, então, se eu ganho R$1.200 hoje, vezes 20 dias úteis, então tá aí, vou ganhar R$2.400, é, R$24.000, né? Já fiz a conta certa? Não sabe? Então, vamos arredondar para R$1.000 o ganho. R$1.000 vezes R$20, R$20.000. Beleza, então, ah, pô, beleza, R$20.000 eu consigo sobreviver. Ah, então vou fazer essa conta. É muito normal que o investidor faça esse tipo de conta, tá? Mas essa conta é uma premissa extremamente falsa, porque você não pode pegar a renda variável e achar que ela é uma renda fixa. Isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo, isso é uma birutice, entendeu? Se você fizer isso, você tá errado. Mas, digo, talvez você já tenha feito essa conta. Eu tô dizendo para você que eu já fiz essa conta ano passado. Hoje, muitas vezes, a gente, no nosso trabalho no dia a dia, a gente lida com essa pergunta. Fala assim, não, se eu tirar do mercado aí tanto por dia, eu vou ficar feliz. Mas não é sempre que dá certo, né? Você tirar um dia, você não vai tirar todo dia. Lembre-se, não é renda fixa. Não é. Você quer um outro exemplo que as pessoas falam assim, não, mas quanto que dá para tirar em média, então? Aí eu gosto de dar o exemplo da idade, né? Da idade. Eu tava andando na rua, tinha duas pessoas, né? Tinha um senhor de 80 anos e tinha uma criança de 10. Ele era avô, bisavô, sei lá o quê. E aí eu falei, pô, vou fazer a idade média aqui dessas duas pessoas que estão andando na rua. 80 mais 10, 90, vir pro 2, 45. Ah, então a idade média é 45. Então, se eu pegasse esses dois e dissesse essa média, eu diria para vocês, olha, ali, naquela calçada, a idade média é de 45, só que nenhum tem 45, um tem 80 e o outro tem 10. Então, quando você vai traçar média, usar uma média de rentabilidade no mercado de renda variável, você tem um outro problema. Porque a Bolsa pode cair 50% no ano e subir não sei quantos no ano no ano e você vai traçar uma média que nunca aconteceu. Ela é uma média. Então, isso é um problema de usar a média como um parâmetro de rentabilidade, né? E aí, o que a gente pode pensar disso aí? Vamos pensar aqui. Vamos supor que você tenha 100 mil reais e você começou a fazer suas especulações na Bolsa hoje. E você foi e conseguiu. Você ganhou mil reais naquele dia. Beleza, ganhei mil reais naquele dia e tudo mais. Ok. Então, você vai pegar essa rentabilidade e vai dizer, agora eu tenho 101 mil. Bom, como eu tenho mais despesas de sobrevivência fixas, eu vou tirar esse mil, guardar aqui para pagar minhas contas mensais. Continuo com 100. Seria esse o raciocínio? Vamos entender se esse raciocínio faz sentido. Chega no segundo dia, eu vou lá e consigo ganhar mil de novo. Nossa, que maravilha. Especulei, comprei as ações, índice futuro, opções. Fiz um monte de especulação e ganhei mais mil. Beleza. Opa, já está dando certo. Vou pegar e colocar aqui. No terceiro dia, você comete uma barbeirada e você perde 2 mil. Seu patrimônio vem para 98. Lembre-se que é renda variável. Não tem como. Você não ganha todo dia. Senão, seria renda fixa. Caiu para 98. Aí, o que você vai fazer no terceiro dia? Caramba, eu já não posso tirar mais dinheiro nenhum, porque aqui eu estou negativo em 2. Se eu tirar mais mil que eu preciso, então vai cair para 97. E aí, o que vai acontecer? Ah, então eu não vou tirar. Vou deixar com 98. Só que agora, para ganhar mil de novo, eu não tenho que ganhar mais 1%. Eu tenho que ganhar mais do que 1%, porque 1% dá 980, não dá mil. Então, eu tenho que aumentar a minha rentabilidade para poder cumprir aquele objetivo. E, na verdade, eu vou ter que ganhar isso, chegar no 100, que vai dar mais de 2%, para depois começar a tirar de novo. E se eu tiver que começar a tirar quando esse dinheiro, enquanto eu estiver perdendo, o que vai acontecer? Pior ainda, porque o meu montante vai diminuindo e a rentabilidade que eu tenho que ter para fazer ele voltar é cada vez maior. Então, olha só como essa situação é uma situação de estresse e de dificuldade. De dificuldade é muito difícil que você consiga sobreviver dessa forma. Um outro ponto que pouca gente faz é assim, não, mas 1% por dia parece que 1%, parece que 1%, eu não sei, parece que é... O que seria 1%? Um palio de dente, sei lá, 1% em um dia? Gente, nem um agiota ganha 1% por dia, entendeu? 1% por dia é uma rentabilidade absurda. Se você pensar 1% por dia, fazendo uma conta de paraíba também, 20% ao mês em 20 dias úteis, 20% ao mês, cara, a taxa Selic dá, enquanto eu estou fazendo o vídeo, 14, 25% ao ano, ao ano. E você está achando que você é o Albert Einstein que vai tirar 20% ao mês do mercado. É isso que você está pensando? Qual é a sua ideia quando você pensa uma coisa dessa? Não faz sentido, isso é uma ilusão, isso é uma ilusão. E aí, de novo, o que eu percebo quando as pessoas fazem essa pergunta? Eu percebo que há outras situações por trás dessa pergunta, que podem estar relacionadas a algum tipo de frustração que a pessoa está no trabalho. Pô, não estou bem no trabalho, caramba. Putz, tem alguma coisa que não está rodando bem. E aí, puxa, será que eu não conseguiria aqui no mercado financeiro viver disso em casa com o meu computador e tudo mais? Não faz isso não, cara. Você vai perder a sua vida. Não faça isso não, tá? Já falei mais de mil vezes, mais de mil vezes no meu canal, que no mercado financeiro você não ganha dinheiro, não ganha. Você ganha no seu trabalho e você acumula no mercado financeiro para proteger o que você já conquistou, tá? É isso que você vai fazer. No seu trabalho, onde você é o especialista, você é o fera, é ali que você vai ganhar, beleza? Então não é para você pegar e querer misturar as coisas, não é. Então, às vezes, você pode se sentir um pouco frustrado com alguma situação no trabalho, ou, pô, as coisas, de repente, você é um empreendedor e as coisas não estão caminhando ainda da forma como você gostaria, e isso é ruim. Então isso faz com que a sua mente possa ficar um pouquinho mais fraco e você está numa situação de fragilidade. Você tente buscar um caminho mais fácil, digamos assim, um atalho, né. Outro ponto é a inocência. Então, às vezes, o investidor vai na inocência, porque se não fosse a inocência, não ia ter cara que ia comprar aquelas pirâmides financeiras para ganhar dinheiro, não sei o quê. Cara, isso aí, bicho, isso aí... Pô, vocês sabem milhares de histórias disso aí. O outro é a garância, né, que é diferente da ambição. A ambição é quando você ambiciona a melhorar de vida, melhorar suas finanças, aumentar seu patrimônio. A garância é quando você está querendo fazer de qualquer jeito o negócio, né, então está querendo procurar atalho. Então, preste atenção que quando você está com algum tipo de fragilidade, tá, é muito... E você encontra algo que te prometa coisas absurdas, irreais, né, cantos da sereia, como eu falo, esse é um momento que você está muito propício a cair numa conversa fiada dessa aí e colocar a sua vida em risco, tá. E eu já vi família acabar por causa disso, já vi casamento acabar, família, casamento, não sei o quê, já vi um monte de situação triste nesse sentido em vida real. Então, não pense que você vai achar um atalho para fazer o que você tem que fazer. O atalho não existe. O que você tem que fazer é trabalhar, ter um controle dirigente das suas finanças e sempre poupar. É isso que você tem que fazer. Aí, se você vai colocar um pouco em ações, para longo prazo, que é renda variável, se você vai ter renda fixa, ótimo. É assim que você faz. É assim que tem que ser a sua relação com investimentos. A sua relação com investimentos tem que ser uma relação de conforto. É aquela situação onde você viaja e fala, poxa, que bom, estou viajando aqui, estou de férias, mas sei que eu tenho lá minha reserva garantida, se der algum problema, está tudo lá. Ah, meu filho está indo para a faculdade e eu tenho toda a grana para pagar ele e mantê-lo e etc e tal. É isso, para isso que serve. É para dar tranquilidade, não é para dar ansiedade, porque aí você vai começar a querer arrancar leite de pedra e vai ficar ruim, vai ficar difícil. O emocional vai impactar tudo e você não vai estar numa situação muito favorável, não. Então, é importante você saber também a verdade disso aí, porque muitas vezes o pessoal fala, não, é possível e tal, ganhar um porcentinho por dia, parece até que é pouco. Isso não é pouco, um porcento ao dia não é pouco, já falei. Mas o que acontece? Muitas vezes quem vai fomentar que você tem esse pensamento ou vai querer te vender um curso específico disso, ou quer que você faça isso infinitas vezes, porque você quando faz, toda vez que você compra ou venda em uma ação, você gera custo. E alguém ganha esse custo, meu Deus do céu. Então, lembre-se disso. Por isso, você não pode ser ingênuo. Alguém vai querer fomentar isso para você pagar, gerar custo para alguém. Aí, o seu investimento em bolsa vai ser muito bom, mas não para você. Você vai passar para outra pessoa o seu dinheiro. É isso que você quer? Não é. Então, de fato, é muito difícil, raríssimas situações, onde eu já conheci investidores que, por meio da especulação frenética, foram bem seguidos na bolsa. lembre-se, quando eu falo isso para vocês, eu não estou falando que eu acho isso, não. Você pode falar onde você está vendo, na sua casa, no seu celular, que você acha isso e que eu acho diferente, que eu estou falando uma bobagem. Você pode falar isso. Você pode falar. Só que é o seguinte, lembre-se que quem já me acompanha no canal há um tempo sabe da quantidade de investidores que eu atendo, que a minha empresa de assessoria de investimentos atende, sabe da quantidade de investidores que visitam o blog, que são cadastrados e tudo mais, e que é essa amostragem geral de milhares de investidores que eu trago aqui para colocar essa conclusão para você. Certo? E outra coisa, há também aqueles investidores que gostam de fazer isso, e não tem problema nenhum se você gostar. É tipo jogar, ir no bingo, entendeu? Lembra quando tinha um bingo? Acho que não tem mais bingo. Pô, eu conheço gente que é aposentado, aí o cara é aposentado, tem a vida dele, para não ficar em casa lá sem fazer nada, ele vai e fica operando, fica comprando e vendendo um pedacinho do patrimônio dele para poder, poxa, fazer uma coisa. Isso é legal, isso acontece. Tem gente que gosta disso. Mas você não pode, você tem que ter a noção clara e eu estou aqui para poder abrir os seus olhos para isso. é a minha missão falar para você, como eu sempre falo, a verdade do negócio, para que você não seja um iludido. Então, atente-se também para alguns esquemas que não são recomendados que você faça, que são ilegais, inclusive, que pode ser assim, ah, não, fulano, eu vou mandar um dinheiro para ele, ele falou que vai operar para mim e ele ganha 3% ao mês. Cara, meu Deus do céu, não faça isso. Para começar, você tem que ter o seu dinheiro na sua conta, no seu nome, não pode ter outro não, tá? Até porque se acontece uma coisa com você, você morre esse dinheiro aí, vai ficar para quem? Os seus herdeiros já não vão ter mais esse dinheiro, porque como é que você, já tem um problema aí, tá? Então, pense nisso, não pode mandar para o outro, não deixa o outro usar a sua senha para fazer por você, não faça isso. Já aconteceu, alguns anos atrás, de pessoas dizerem que eram, faziam isso para ganhar dinheiro para os outros, veio a crise de 2008, arrasou todo mundo que mandou dinheiro. Teve um cara, eu não vou lembrar o nome, o cara arrecadou 50 milhões de reais dos investidores, porque ele era o bambambam que fazia as operações. O que aconteceu? Ele quebrou na crise de 2008 e o dinheiro de todo mundo sumiu, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece, você tem que estar atento. Então, não tem atalho, atalho não existe, tá? Então, a conclusão aqui é a seguinte, mantenha a sua mente fortalecida, a sua mente de investidor fortalecida e concentrada nos seus fogos, nas suas realizações, nos seus objetivos e tudo mais, tá? Se você estiver concentrado, fortalecido e com muita consciência do que você está fazendo e aprendendo sobre o mercado e dando os passos um seguido do outro, sem afobação, sem desespero, você não vai ter momentos de fragilidade, você não vai se encontrar numa situação sensível, a ofertas mirabolantes, certo? Porque nesses momentos de fragilidade, essas questões fáceis, soluções fáceis que aparecem para questões que são difíceis, vem no seu ouvido e parece uma coisa maravilhosa e você ouve aquilo ali, mas normalmente isso não passa de uma mera ilusão. Bom, agora, eu posso dizer para você o seguinte, é possível ganhar X mil reais na bolsa? É, só que é muito pouco provável assim como é possível ganhar na Mega Sena toda semana, é possível, possível é, é pouco provável que aconteça, então a questão é essa, então esse é o recado que eu queria passar e desconfia de qualquer um que te disser que isso é possível, desconfia. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.